É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, o giló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Ainda 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 Ainda